Bom, estou extremamente orgulhoso com a entrega desse evento. E esse evento, ele teve algumas fases muito importantes. Os alunos chegaram com um breve relato meu do Giovannoni e da Alessandra, explicando como seria a dinâmica. 40 anos de basquete, a gente não pode jogar fora. Depois do aquecimento, que é onde eu procuro colocar em transe todo mundo, eu preciso ligar todos os alunos e deixar eles no mesmo clima, na mesma rotação que eu. Depois do aquecimento, eu dividi por estações, aqui a gente estava falando de 25, 20 alunos por sessão. Finalizamos sempre com um desafio e dessa vez eu fui superado e realmente fui mesmo. Eu nunca arremessei uma bola de basquete na cesta para errar. Bom, impressão maravilhosa que eu tive aqui. A gente pensar que cerca de 40, 50 apaixonados por basquete tiraram o seu sábado de manhã para vir aqui se divertir com a gente, para aprender algumas coisas novas, trocar experiências. Então é uma impressão muito boa que eu saio dessa clínica, que seja só a primeira de algumas outras experiências que a gente possa ter como essa também. E eu acho que a competição, parabéns, porque é uma nova iniciativa e isso que os alunos esperam também. Um dia estar jogando ou praticando qualquer modalidade de cuidado dele. Cara, muita gente, todo mundo saiu extremamente satisfeito, extremamente contente com o que nós fizemos aqui. Boa noite! Boa noite! Boa noite!